Eu sou a Madalena, eu estou aqui, trabalho no restaurante popular e agora eu vou ensinar a fazer o doce de ambrosia que é muito gostoso. O primeiro passo é você tirar a clara, neve, aí você escorre, a gema você vai colocar aqui, aí vai tirar uma dúzia de ovos, todinha, vai tirar todas as claras, não pode ficar clara, tem que tirar ela sem clara. Agora a gente já tirou os doze ovos, agora a gente vai pôr para bater, pode vir comigo. Olha, a clara está em neve, aí nesse momento a gente põe para bater. Ela é desse jeito, aí depois quando ficar em neve, bem duro, aí a gente põe a gema, né? Ele bateu por vinte minutos, né? Agora a gente vai espejar no leite. Assim que ferver, você espeja no leite, aí você abaixa o fogo, para ele poder cozinhar. Vamos lá, que passo a passo vocês vão aprender. E aí a gente vai espejar, ó. Aí a gente põe os cinco pedaços de canela, agora você vai colocar, né? Colocou o ovo, aí você vai vir abaixar o fogo um pouco, você vai abafar ele com fogo baixo, para ele poder cozinhar. Aí depois que ele cozinha, aí você vai cortar os pedaços que vai parecer cozido os ovos, né? Aí o doze já está pronto, aí só vai esfervendo até dar o ponto. Aí depois dele cozido, que a gente feijou, ele cozinhou. Olha o jeito que ele ficou, ó. Aí você erraba as peradas. Aí você vai cortar os pedaços grandes, ó. Aí você vai pegar a colher. E vê, tão bom, não? Tão bom, não? Vira ele e ir cozinhando igual. Porque senão fica a maré para cima e não cozinha direito. Agora você pode aumentar o fogo, um pouquinho, né? Aí você aumenta e deixa você ver com a tampa desse jeito. Aí o doce agora vai ficar pronto. Esse é o doce pronto. Acabei de ensinar a receita, ele ficou pronto. Esse que é o jeito que está pronto para vocês saborearem. Pode vir e provar o nosso doce, que é uma delícia. Do restaurante popular. E aí E aí